Biel, você trabalha muito, não tanto quanto a assessoria da Vanessa Camargo, mas trabalha muito e não sei se tem tempo de fazer seus exames. A gente pode fazer aqui rapidinho? Tá. Urina clara? Normal. Nem muito clara, nem muito escura. Como é que tá a libido, Biel? É... Absolutamente desconcentrada no trabalho. Não tem transado há medo. Biel, como é que foi o seu banho hoje? Foi um banho normal, um banheta? Como é que foi? Só tira sabonete líquido, sabe? Coisa de hotel. Vamos reclamar Globo, mas pra comprar um sabonete demite três atores, Biel. Esse é o meu problema, estamos sem ver. É, pois é, o orçamento tá... Comprei um shampoo, saiu Francisco Coco, Glória Pires. Ereções consistentes e vigorosas? Muito eventualmente. Gente, vamos respeitar, vamos respeitar. Tênis, dor, minhoco. Desculpe perguntar isso, somos médicos. Saco que cabe na palma da mão? O que cabe na palma da mão? É, saco normal ou só pra incha? É importante o nosso trabalho. Não, não cabe, não cabe. Não cabe na palma da mão? Não cabe na mão. Vou te ligar mais tarde, hein? Controla bem o destino, porque esse estofado nosso é novo. Controlo. E você come e dorme imediatamente, não? Come no sentido... Não, não me faz bem. Conversa. Ah, não, é come... Desculpa, mas já tem pelos grisalhos como os meus? Pentelho branco, você quer dizer? Ah, eu não falo pentelho. O que é isso, Bial? Pentelho branco. Você também vê uma borboleta nessa foto? Não, não. Eu vejo uma ostra. Mas você apresentou também o programa na Moral. Aham. Tem algum arrependimento, além da música do Jota Quest ser tema de abertura? Como é que a gente faria se a gente apresentasse todos os programas da casa em Bial? Pois é, né? Ela furtada fazia todos os programas. É. Tinha 12 empregos. O Tom Batista chorando porque chamaram ele de calvo e processou a galera. Roleta de programas! Jornal Hoje. Boa tarde, começando mais um Jornal Hoje, que você vai ver amanhã, se for no Globoplay, e ontem, se for anteontem de hoje. E a seguir as próximas notícias, o destino de Tata Berneck, depois que foi demitida da Globo. E o destino de Bial, que infelizmente foi junto, porque ela fez questão de levar. Mais você. Acorda, filha da puta! Acorda, tô lavando meu cabelo desde quatro horas da manhã, tô aqui fazer uma receita. Luisa Sonza, quem te trai hoje? E aí, Loro, como é que você tá? Ah, tô com fome, Ana! Quer comer o quê? Mexe de água? Eu quero comer o quê? Pode não ser um prato, pode ser um aperitivo? TV Globinho. Oi, pessoal de casa, tudo bem? A gente vai sair do ar pra que a Fátima Bernard possa reinar e ganhar o seu salário. Muda de estação. Te amo, Fátima. Bem-estar. Você sabe limpar a bunda? Qual o tamanho do seu cu e o que ele quer dizer? Hoje a gente vai mostrar pra você o cu de uma atriz que está danificado e que tem que mostrar... É o cu roxo. Tá roxo? Programa Encontro. Vou fazer a senhora dormindo. Video Show. Esse foi o roleta de programa!